Conselho-Ministro, o primeiro-ministro Taur Matanduak aprova o regime jurídico da Vigilância Epidemiológica na Vigilância Sanitária. Proposta apresenta o Ministério do Saúde na retângua contribuição do Gabinete Presidência, Conselho-Ministro. Ministro, Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Ateten, Decreto-Lei Idanê, Banjira Estado Emergência Remata, Governo Iadalan Atubele Implementa, Medidas Nebemag Seifo Proteção para Cidadão Sira contra a Covid-19. O regime proposta é o Decreto-Lei Conabá, regime jurídico da Vigilância Epidemiológica na Vigilância Sanitária. O Decreto-Lei Idanê, em objetivo, ato operacionaliza a Lei nº Senolo 2004, ato rodinuné, Banjira Laija Estado Emergência, Governo Iadalan Atubele Implementa, Polo, Los e Diak, Medidas Seifo Proteção para Cidadão Sira contra a Covid-19. Banjira Laija E. o teste de CIRA, o que dá lá no teste de CIRA, a turno é, se é lá, e é o estado de emergência que nós, executivo, o Ministério da Saúde, a saúde e a dar lá para implementar o mecanismo CIRA, a medida de CIRA, não vemos o que é importante, para proteger a etnice de dar um CIRA, que se morra com a Covid-19, e morra com a CIRA e o futuro. Então, preparo ela, o quadro, se é, para o quadro legal, necessário, para se a situação normal continua nessa, então, o BLE, lá precisa implementar também o estado de emergência. Também, de NEMA, que é, também de NEMA, tem que ir a NEMA, atuar aí, vai, tem que ir ao quadro legal, se é, para o INSA, e está, mais que lá, o estado de emergência, e o BLE continua, a segura na FAT, tem que ir a dar um ser, saúde, pode for proteção, NEMA, tem que ralou, pode, la BLE limita, vale, executivo, nem, competência, atuviar a atuação. Entretanto, e aconselho, ministro Nemos, aprova o projeto, resolução, governo, NB apresenta, o ministro de Justiça, Manuel Cárceres, com a abandoneação, Tiago Amaral Sarmento, no dar vogal efetivo, para o Conselho Superior, magistratura judicial. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, do XMN.